E com o preço dos aluguéis cada vez mais alto, uma alternativa para estudantes ou para quem mora sozinho são as pensões e os pensionatos. E quem tem esse tipo de estabelecimento na região está investindo nos imóveis para alavancar as locações dos quartos agora em 2017. Começo de ano é tempo de retocar a pintura nesta pensão de estudantes em Arassatuba. A gerente do local diz que também vai ser necessário fazer manutenção na rede elétrica. Tudo precisa ficar no capricho para preencher as oito vagas disponíveis neste início de ano. Nós esperamos essa época do ano, que é janeiro, ou até fevereiro, dependendo do que vai ser feito, para pintar aquele pessoal que deixa os quartos ou se formam ou vão embora. Então, nesse momento, é hora da gente fazer uma grande manutenção. Nesta outra pensão, banheiros foram construídos nos quartos que estão vagos. Também vai ter mais garagens aqui. E não para por aí. A dona da pensão tem criado outras estratégias para atrair novos inquilinos. Neste espaço onde funcionava, a recepção do local foi transformado em uma espécie de kitnet. Aqui tem cozinha, banheiro e acomoda até quatro pessoas. E a vantagem é que o aluguel fica mais barato e aqui ainda tem ar-condicionado. Procura melhorar para poder segurar os que estão e atrair novos. E quem sabe até o final do ano ainda ampliar, tem espaço para construir mais o prédio alugado, mas o proprietário não se importa de fazer bem feitorias para ele. Agora a gente vai dar uma dica para você que pretende ficar em pensões iguais às que a gente mostrou agora. Na que você viu no início da reportagem, por exemplo, existem serviços como alimentação pagos no aluguel. A outra pensão oferece apenas quarto, mas tem uma cozinha para quem deseja preparar as próprias refeições. Seja qual for a opção, é preciso acertar os detalhes no contrato. Nós temos duas espécies de contrato. Um mais simples que é o de locação. O indivíduo vai e loca só o imóvel, só o quarto. Ou seja, ele passa a ser um locatário. Uma outra espécie de contrato é o pensionato, que é regido pelo Código Civil e pelo Código de Defesa do Consumidor. O consumidor tem que atentar se o estabelecimento que está oferecendo aquele serviço tem uma autorização legal para aquilo. se ele está cadastrado nos órgãos competentes, se ele tem autorização da Prefeitura para poder prestar aquele serviço. Se ela tiver um contrato expresso e dentro desse objeto do contrato todas essas clausas estiverem estipuladas, ele vai estar garantido, com certeza. Então, vamos lá.